Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Novaes e no vídeo de hoje eu quero continuar falando sobre o acordo dos poupadores dos bancos do STF. É uma série de vídeos que eu venho fazendo, espero que você esteja acompanhando. E aqui é parabenizar você que tinha um plano Collor, que primeiro foi confiscado o seu dinheiro pelo governo, o 50 milzinho que ficou lá na sua conta, você não recebeu a correção monetária no mês seguinte, que você entrou com a ação e está aí há 30 anos aguardando para receber a sua ação, aquelas diferenças do plano Collor. E agora foi feito um acordo para você receber, só que não, só que não, hashtag só que não. Pasme gente, associações, IDEC, FEBRAPO, representado pelo FEBRAPO, intermediado pela AGU, o acordo simplesmente excluiu os expulsos do plano Collor. Não está no acordo os expulsos do plano Collor. Não está. Além do confisco que você tomou, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre o bloqueio, sobre o plano Collor. Muita gente se recorda só desse plano por causa do confisco. Houveram vários planos, vários planos prejudicaram as poupanças, mas o Collor é o que fica mais na memória das pessoas por causa do confisco. E eu já expliquei aqui nesse outro vídeo que o que foi bloqueado da sua conta, a gente não é objeto dessa ação aqui. O que foi bloqueado dessa conta foi para o governo e o governo te devolveu o parcelado, o ninharia e deveria entrar com ações contra o governo, sobre o que foi pego da sua conta. O que a gente discutir aqui nessas ações é o que ficou na sua conta. O 50 mil ou o dinheiro todo se você não sofreu o bloqueio. Porque tiveram pessoas que não sofreram o bloqueio, tiveram pessoas que entraram com uma dada de segurança e os aposentados, quem já era aposentado, conseguiu ser restituído. Restituiu o valor seco depois de um mês, um mês e meio, dois meses, sem correção. E aí sim entraram com a ação contra o banco, para o banco pagar a correção que eles tiraram indevidamente, fizeram o confisco indevidamente, como eles eram aposentados, devolveu o dinheiro e não pagou a correção monetária. É sobre o dinheiro que ficou na conta. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, em 2010 reconheceu esse direito. E agora no STF, simplesmente foi extraído do acordo. O acordo é uma mil maravilhas também, como eu venho falando aqui, é maravilhoso. Nossa, foi show de bola, eu adorei o acordo. Vocês sabem qual é a minha opinião, né? Eu não consigo nem ser narcisista, não consigo nem ser sarcástico. Esse acordo foi ridículo, não era o fim esperado por todos nós, não era o fim esperado por todos nós. Há mais de 30 anos a gente espera a justiça. Imaginamos que o STF fosse fazer essa justiça. E, infelizmente, o STF está corroborando com tudo isso. Homologou os acordos, os ministros homologaram os acordos sem sequer questionar tudo o que eu questionei aqui nesses vídeos que eu falei para vocês. Participação da AGU, a legitimidade das associações, a AGU não poderia intermediar, forma de correção, descontos diferenciados, exclusão do plano colo, parcelamento, exclusão de juros, correção monetária incerta, lotes de pagamentos diferenciados, enfim, vou ficar aqui até amanhã falando para vocês os motivos para vocês não aceitarem o acordo. E o plano Collor é uma incerteza, é uma incerteza. Se você só tem ação de plano Collor, as ações continuam suspensas. O acordo, esse acordo faz com que os recursos que estavam paralisando os processos lá no STF continuem suspensos por mais dois anos. A esperança agora é o STF julgar essas ações daqui a dois anos. homologado o acordo, suspensão por dois anos, e daqui a dois anos eles se colocarem em pauta e julgarem a matéria. Para fazer com que você que tem o plano Collor e você que não vai aderir a esse acordo, vá entrar, vá receber através do seu processo, seu processo voltar a andar. Sem falar, como eu falei nos vídeos anteriores, se você estava esperando uma das ações civis públicas e não entra com a ação, você já era, já perdeu o seu direito. Infelizmente, infelizmente, esse é o cenário do poder judiciário mais lerdo do mundo. Justiça, a gente imaginava que a justiça tardaria, mas não falharia. Mas, acabou falhando. Pessoal, fiquem com Deus. Eu espero que o objetivo do canal tenha sido alcançado, que é inicialmente falar dessas poupanças, mas a gente vai continuar falando de outras teses que podem ser rentáveis sobre outros direitos que você tenha e que você sequer sabe, que você possa ter, que você sequer sabe. Tem muitas irregularidades acontecendo pelos governos estaduais e pelas prefeituras em relação a impostos de imóveis, em relação a imposto de transferência, quando você adquire imóvel, seja em leilão, seja através de herança, seja através de compra e venda, enfim, transferência de empresa para sócios, de sócios para empresa. Toda transferência de imóveis gera um imposto de transmissão e esses impostos de transmissão são cobrados de forma errada. A gente consegue, se for o caso, reduzir, fazer com que vocês paguem menos e restituir o que vocês pagaram. Eu vou continuar com os vídeos em relação a essa questão de imposto imobiliário e esporadicamente vamos falar, sim, de poupança de acordo com os acontecimentos. Está certo? O STF homologou, mas ainda falta o site, falta as dúvidas que vão surgir em relação ao andar, conforme o andar da Carruaio. Site, homologação, setor de conferência de extratos, quem tem extrato, quem não tem extrato, vão surgir outras dúvidas, eu tenho certeza que a gente vai se falar ainda em relação à poupança. mas eu acredito que o que tinha que ser falado do acordo foi falado. Se eu esqueci de alguma coisa e vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixe os comentários. Está certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!